Fala comigo, PV! Estamos na Praia de Guajiru para o 14º Festival do Camurupim e você acompanha tudo na TV, bom demais! Vem comigo! Estamos na Mostra do Pescador para mostrar para vocês o maior camurupim. O maior pescado foi 2,12 metros. Tem um ali que já está sendo assado, a gente vai degustar, vem ver! Amigão, esse aí tem quantos metros? Esse tem 1,30 metros. Ai, que delícia! É grande, viu? Para vocês terem a noção. 1, 2, 3... Grolado... De farinha, de... Tapioca! Tapioca com peixe, não é? Eita, cara dela de felicidade! Amigo, está aqui desde que horas? Rapaz, desde cedo, irmão, desde 11h30. Vai comer o peixinho, vai! Olha, eu vim diretamente de São Gonçalo da Amarete para isso, pô! E qual peixe tu não comia de jeito nenhum? De jeito nenhum? Você é casado? Demais! Piranha! Então pode comer piranha! Você está animada para comer esse peixe? Com certeza! Você já tomou um ano, já hoje? Várias, várias, várias! Vai dançar forró? Vou! Casada, solteira, desquitada, viúva? Solteira! Ele veio só para comer o peixe! Todos os andam no peito, mano! Todos andam aí para comer um pezinho de camarupim aqui! Vale a pena! Vale a pena, vale! Qual foi o maior peixe que você já viu aqui que foi pescado? 70kg! Eu não entendi o que ele falou! Quantos quilos? 70kg! Já vi peixe de 70kg! E a metragem? A metragem de 2m e 30kg! O que? Não acredito! Isso é história de pescador, não é não? Não! É não? Não, não! E aí meu patrão, vai esperar para comer o peixe? Vou não! Vou não, quero não, faço não! Minha mulher não deixa não! Não vou não, quero não! Ei negada, vale a pena esperar! Pode esperar! Tá gostoso, viu? Qual é o seu peixe preferido? É o camurupi mesmo! E qual que você não come de jeito nenhum? Rapaz é... Você é casado? Sou casado! Minha esposa está aqui atrás! Então o que você não pode comer é piranha, né? Porque o outro peixe você pode comer, não é verdade? É a patrota aí, é? Cara não, ela está lá atrás! Mas escondido a gente... Cadê ela? Está lá no fundão! Mas no escondido o cara vai pegar umas piabazinhas no peixe! Tá certo! Com todas as coisas! Vai, vai comer teu peixe! Vem de onde? Fortaleza! Só comer esse camurupim! Só comer esse camurupim! Rapaz, você está aqui para lá, eu vou achar ainda tu pegando bem na espinha! Pelo menos o saco! Pegar pelo menos o saco! Ai pai! Para! Qual é o teu peixe preferido? Boatilápia! Mas o camurupim é bom! É! Quem quer uma pipoquinha? Não, minha filha! É camurupim, viu? Você gosta? Gosto! Vem com um granuladozinho de tapioca! De que mais? Camurupim! Quer cerveja para acompanhar? Não tem não! Me dê, papai! E você também quer cerveja ou quer só camurupim? Quero só o camurupim! Pronto! Me dê um camurupim para ela, me dê! Com o que? Golado! É, com golado! Está aqui ó! E o interessante é que vocês são um casal, não é? Somos marido e mulher! Faz uma declaração para a tua esposa agora? Vai! Eu nunca te vi! Não, nunca nem vi! Mas sempre te amei! E sempre vou estar do seu lado! E nunca vou deixar de te amar! Ei! Merece um beijinho! Merece! Ave Maria! Então, casal campeão do torneio de futebol aqui do Festival do Camurupim! Vem com a gente que tem mais! Eu conheci só pela expressão! Olhei para esses dois aqui ó! Riso fácil! Olha a cara desse aqui! Bigodinho! Esse é o primeiro! Aí eu olhei para os dois aqui meio desanimados olhando para o joelho! Foi em segundo lugar! Foi? Aí pelo menos foi? Foi esforçado? Foi esforçado! Aqui eu percebi pela sintonia deles a intimidade e a amizade é de anos, né? É sim! A vida toda aí! Que demais! A vida toda! Proderaz! Nananana! Nananana! Quase todo ano a gente vem fazer parte desse evento! É uma alegria estar aqui! Animar o pessoal! Agora me dê a licença aqui que quem vai animar sou eu! Feito! Meu repórter caindo! Hahaha! 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 Tchau, tchau!